Tio Chico, com as decisões ruins da Yamaha recentemente, você acha que as chances da Bajad de tomar o posto de segundo lugar ou igualar aumentaram? Então, Lucão, eu recebi algumas mensagens aqui que parece que a Yamaha está bastante confiante de que esse ano eles vão passar ou vão manter os 18% do mercado. Eu recebi aqui uma mensagem de um inscrito, parece que ele viu lá no motu.com.br, eu estou aqui procurando essa mensagem dele, ele viu lá no Miotão, o Miotão colocou lá uma imagem de um gráfico mostrando qual é a perspectiva da Yamaha para este ano de crescimento. E está aqui, quem me mandou foi o André, um beijo André, André de Recife. André, muito obrigado, um beijo, tá? Um beijo para você, muito obrigado. E ele botou, por isso que a Yamaha não está nem aí, tio Chico, as vendas só aumentam. Então, Lucão, isso aqui é do motu.com.br, tá? Do nosso querido Rafael Miotão, o homem mais bonito do Motu. Isso é do, provavelmente é do Instagram do Motu. E está aqui, isso aqui foi o que apareceu, a postagem lá do Motu Brasil, lá no Instagram. Yamaha em alta. Durante a apresentação dos modelos 2025 no Brasil, a marca japonesa revelou dados de emplacamentos dos últimos anos, além da projeção para 2024. A empresa deve fechar o ano com mais de 335 mil unidades emplacadas, registradas. Aumento de 18% sobre 2023. 2023. É aumento de 18%. Então, a gente não sabe qual é o valor final em percentual do ano, mas está dizendo que foi um aumento. Isso é uma projeção deles, tá? Não sabemos ainda se é um dado real. É uma projeção da Yamaha. E aí, isso aqui, e lembrando, essa matéria é a matéria do Motu, tá? Do portal motu.com.br. E vamos ver aqui em detalhes, pra vocês verem. Isso pra mim, isso aqui pra mim, é um tapa na sua cara. Isso aqui é um tapa na sua cara. Isso aqui só mostra o quanto o brasileiro, ele merece a moto que tem. Eu não gosto muito de falar isso quando o cara, ah, merece, quando a Honda bota o preço alto em vocês. Mas é inegável. Não tem como dizer que o brasileiro não merece se ferrar. Eu não compro. Eu não faço parte disso. Eu digo. Dessa vez, eu digo assim. Eu não faço parte dos trouxas. Porque eu acabei de comprar uma moto que eu queria... Eu estava em dúvida. Qual moto que eu iria comprar? Eu tinha um orçamento que eu podia comprar uma moto num valor legal. E eu podia... Qual era a moto que eu queria? Eu queria uma Tracer 900. Eu sempre quis uma Tracer. Pra mim, essa moto é magnífica. Pra mim, a proposta de uso que é viagem. Eu não vou botar a moto na terra, nem nada, nem no baralho. Mas eu quero uma moto que, se eu quiser botar na terra ou estiver num lugar muito esburacado, que aguente. A Tracer, ela não é muito bem... Ela não foi feita pra lugares esburacados. Porque eu vou muito pra Recife. O povo de Recife aí, ó. Espero que vocês tenham escolhido bem os seus representantes. O seu representante e o povo de Pernambuco também. Porque Recife, ó. Parece a Lua, né? E por isso que quando eu vou pra Recife, eu tenho que ter uma moto bem legal pra poder aguentar a buraqueira de Recife. E eu pensei na Tracer, mas pela ida. Que é a viagem. A Tracer iria me proporcionar. Mas são anos que eu quero a Tracer. E o que eu fiz? Obviamente eu não comprei a Tracer. Por quê? Porque eu me recuso a pagar um valor de, sei lá, acho que mais de 70 mil reais ou quase 70 mil reais. Acho que mais, né? Uma moto desatualizada. Uma moto que tá três gerações desatualizada. Eu acho isso um desrespeito. Não interessa. Pô, tio Chico, mas a moto é boa, não interessa. Eu não tenho cara de trouxa. Eu não sou trouxa. Se o brasileiro é trouxa, o problema é do brasileiro. O que eu fiz? Eu comprei outra marca, comprei outra moto que me entrega um pós-venda melhor. Que eu paguei um preço ou igual. Eu acho que eu paguei um preço igual na minha moto, de uma Tracer. A minha moto é uma moto completa, pô. Muito melhor do que a Tracer. Inclusive é uma moto Trail. Enquanto a Tracer é uma crossover. Então eu tô fora. Eu não faço parte disso. Eu comprei uma moto também que é mais barata do que uma MT-07. Podia ter comprado a MT-07. Vocês sabem que eu adoro a MT-07. Eu já tive uma. Eu acho espetacular. Mas não vale o preço. Se a Yamaha vendesse num preço justo, eu compraria a MT-07. Eu compraria mesmo. Porque não entrega nada. Mas se botasse um preço lá embaixo e eu entendesse. Pô, tá bom. Não tá entregando nada, mas o preço tá lá embaixo. É uma moto que tem um excelente custo-benefício. Pô, eu compraria. Beleza. Mas não. Ficou mais cara. É mais cara do que uma GS-X8S. É mais cara do que uma Trident 660. E ela é mais cara. Cara, ela é mais cara do que a maioria dessas motos que você vê aí. Nessa categoria. Eu acho que ela é mais cara. É mais cara do que uma Z650. É loucura, gente. É loucura. É maluquice. Se não é mais cara, o mesmo preço de uma Z650 em alguns lugares. Não vale a pena. E todas essas motos estão entregando mais do que o MT-07. Então deixa eu mostrar pra vocês aqui a projeção da Yamaha. Pra mim isso é um tapa na cara de vocês. Seus trouxas. Sabe? Tio Chico, você tá chamando todo mundo de trouxa? Tô. E aí? Não gostou não? Se desinscreva. Saia do canal. Eu não me importo. Entendeu? Tô nem aí. Eu não ligo. Trouxas do Brasil. Seus trouxas. Tá aí, ó. Tapa na cara de vocês. 2016. 107 mil. Tá aqui, ó. Aqui, ó. 2016. 107 mil. 856. 2016. Só crescendo. Só crescendo. Só em 2020. Aí 2020 teve o C19. Caiu. 10 mil emplacamentos. Vamos lá. Eu vou lendo aqui, tá? 2016. 107 mil. 856. 2017. 115 mil. 171. Isso aqui são emplacamentos. Venda não. Venda é diferente de emplacamento. Vender você pode vender mais. Emplacar você emplaca menos. Porque são motos registradas. Tem muita gente no interior que compra a moto e não registra. Tá? E aí 2017. 115 mil. 171. 2018. 128 mil. 796 motos emplacadas. 2019. Subiu muito. Subiu muito. Olha, gente. De 2018 pra 2019. Caramba. Foi pra 151 mil e 79. Motos emplacadas. E 2020 tomou um baque. Normal. Parou, inclusive. Não sei se foi 2020 ou foi 2021 que parou. Acho que foi 2020 que parou. Por causa do C19. Todo mundo sentiu impacto. Caiu 10 mil unidades. Pouco menos de 10 mil. Pouco mais de 10 mil. 141 mil. 1889. 89 emplacamentos. Em 2021. 201 mil. 422 motos emplacadas. Gente, olha o boom que deu. Pulou. Deu um salto de 141. Tudo bem que foi uma crise danada, né? E aí a galera que tava reprimida. Bum. Subiu em 2021. Todo mundo saiu de casa. E aí foi. 201 mil. 422 motos. 2022. 222. 202. Ficou 222. 222. Praticamente. 2023. Ano passado. Que eles conseguiram 18% do mercado. 17,97%. 18% do mercado. 284.183. Que foi 28% comparado. Um crescimento de 28% comparado a 2022. E em 2024 a previsão. Não é um fato ainda. Mas é uma previsão. Se eles estão prevendo. Eles estão confiantes. Ou seja, eles estão quase batendo essa meta aí. De um crescimento de 18%. Ou seja, um crescimento de 51.631 motocicletas registradas. Na minha opinião, isso aqui é um atestado de que você é um trouxa. E que você merece tudo que a Yamaha lhe entrega. Como eu fiz hoje um vídeo. A Yamaha é o pão cacetinho que você leva todo dia pra casa. É o cacetinho. Pra quem não sabe, pão cacetinho é o pão francês. Mas é a mesma coisa. É o mínimo esforço. A padaria que não quer fazer um pão cacetinho mais gostoso. Com recheio. Com mais incremento. Pra quem faz um pão cacetinho mesmo. Um pão cacetinho duro. Mesmo aquele pão com aquela casca dura, grossa. Que vocês gostam. Que vocês levam todo dia pra casa. O pão cacetinho. É isso. É a Yamaha pra vocês. Continua comprando. Que vai dar. Tá tudo certo. Ano que vem eles vão fazer pior. Hoje acordei. Com vontade de me lascar com a nova dívida desse mês. Depois do fumo mentou. Com uma copagem só de Megazord. Titanic e Godai. Tem até God. Desilabra seus quimicons. De troca a ponta que quiser. Para quem é sensível tem também. Comentou. O choque controlável. Precisa de um problema pra fazer viver. Se você tá inquieto. Achando que não dá pra aguentar. As organizações se for viver. O personal é essa. O que precisa ter. O corra tem de próprio instrumento é pra você. Se hoje quando acordou do nada. Ela parece parada. Pusse o futuro pra depois rever. Se o futuro base não funciona. Conte com as organizações se for vida personal. Pra aliviar você. Não existe mais o cara que não tem a você. Antes de cair. Nessa conversa barata. Hoje o Cuba tem. Dito absurdo pra entender de vez. Agora só depende da sua vontade. Ou tamanho pra conseguir chegar de vez. Para quem é sensível tem também. Comentou. O choque controlável. Precisa de um problema pra fazer viver. Se você tá inquieto. Achando que não dá pra aguentar. As organizações se for vida. O personal é o que precisa ter. O corpo atende do absurdo. É pra você. Não se for nada. Não se for nada. Não se for nada. Ela parece parada. Pusse o futuro pra depois rever. Se o futuro base não funciona. Conte com as organizações. O corpo atende do absurdo pra aliviar você. O corpo atende do absurdo pra você. O Yoshi quando acordou do nada. Ela parece barata. Use o fofo pra depois rever. Se o fofo base não funcionar. Conte com as organizações. O corpo atende do absurdo pra aliviar você. Agora só depende da sua vontade. O tamanho pra conseguir enxergar de vez. De vez.